Olá, sejam bem-vindos ao Flica na Rede, o programa de memórias da Flica, a nossa querida festa literária internacional de cachoeira. Eu sou Edgar Abeusen e vou acompanhá-los nessa jornada de lembranças tão afetivas e queridas durante todo esse final de semana. A gente vai relembrar aqui cada uma das nove edições da nossa Flica, especialmente as mesas literárias e também a programação musical e cultural, que foram as intervenções artísticas. O Flica na Rede tem o apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon, programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura e do Ministério do Turismo, Governo Federal e com realização da Cali e da Incontent. Mais cedo relembramos a estreia da Flica num papo bom com Marcelino Freire, Ronaldo Corrêa de Brito, Vito Mascarenhas, entre tantos outros queridos autores. Agora vamos celebrar a Flica 2012 no Flica na Rede, recordar as mesas literárias que rolaram no palco do Claustro do Conjunto do Carmo, no centro histórico da nossa bela cachoeira. Então vamos comigo saudar as memórias da Flica. A nossa primeira convidada é roteirista e escritora premiada, com 30 livros publicados, autora da referencial obra Como Escrever Séries, PHD em Literatura, com expressiva produção criativa e literatura, roteiros para TV, documentários e conteúdo digital. Fez a análise de mais de 1.200 roteiros para a Globo Filmes. Ela é coordenadora pedagógica da Escola de Séries e, em 2012, organizou o livro Nelson Rodrigues por ele mesmo, baseado em entrevistas do seu pai. Sônia Rodrigues, o espaço da Flica na Rede, especial Flica 2012, é todo seu. Seja muito, muito bem-vinda novamente aqui à Cachoeira. Oi, Edgar, todo mundo que está... Uma das grandes experiências aqui foi participar... Eu ia a Flip todo ano, mas a Feira Literária Internacional em Cachoeira foi tão calorosa, tão bem organizada, tão criativa, tão criativa, foi tão assim... Quando você vê vários pensamentos e toma contato com produções que você não conhecia, que vão ser importantes, mas que não dá para a gente conhecer tudo. Então, foi muito estimulante, achei a equipe muito acolhedora, a hospedagem ótima, porque Cachoeira tem essa coisa de cidade histórica e a população também muito calorosa com a gente. Então, foi muito bom para mim, eu gostei muito de ver, eu estava escutando aqui vocês, o auditório cheio, você vê gente vindo de outras cidades do interior da Bahia, da capital, para participar, e o pessoal da região, da cidade, das cidades vizinhas participando. Uma experiência riquíssima, viu? Longa vida aflita. Eu sempre sou surpreendida com o que as pessoas estudam, com o que as pessoas pensam sobre o meu pai, né? Porque não existe um Nelson Rodrigues, existem vários Nelson Rodrigues. Hoje, eu sou gestora da obra do meu pai, e esse ano está sendo reeditado o Asfalto Selvagem, um folhetinho que deu origem a uma minissérie na televisão, engraçadinha. Então, algumas coisas do meu pai, como o Asfalto Selvagem, que é de 1960, tem tudo a ver com esse tema, né? A sensualidade canalha e tal. Mas ele também tem coisas parecidas com essa série, não sei se você viu agora, Bridgerton. Sim, sim. É uma série super doce, super... E super sensual também, né? Então, é um folhetinho da Julia Queen. E ele tem isso, ele tem Meu Destino a Pecar, que é super... Água com açúcar, vamos dizer assim. E ele tem Asfalto Selvagem, que é Barra Pesada. Comparando com a produção audiovisual hoje, de séries internacionais, é como se o mesmo autor escrevesse Deduce, que é sobre a pornografia, a prostituição e a pornografia em Nova York, escrevesse Deduce e escrevesse Bridgerton. Quer dizer, então, a mesa para a Adriana, que é uma pessoa que eu gosto muito, inclusive, eu acho que a mesa me trouxe mais uma vez isso. Gente, quantos pais eu tenho? É impressionante isso. É como se fosse uma porta giratória. Eu entro e encontro o Nelson Rodrigues. Daí eu saio e volto e encontro outro Nelson Rodrigues. Daí eu saio e volto e encontro outro Nelson Rodrigues. São muitos. Então, foi muito interessante essa mesa, muito estimulante. Que maravilha, hein? E sobre Cachoeira? O que você achou da cidade? Quais as impressões? O que te marcou aqui em Cachoeira? Eu não conhecia Cachoeira. Fiquei impressionada como sobrevive a história do Brasil, sabe? O Brasil profundo, histórico, os prédios maravilhosos, aquele povo caloroso, aquela comida deliciosa, sabe? É um Brasil que a gente precisa conhecer mais, né? E, ao mesmo tempo... Eu não vi uma sociedade partida, sabe? Chacelada, como eu venho de uma cidade assim, né? O Rio de Janeiro. Não, é uma cidade compacta, sabe? Eu acho isso muito legal em Cachoeira. É muito bacana mesmo. Essa energia de Cachoeira surpreende a todos que vêm para cá. É impressionante. Sônia, a gente está vivendo um momento, né? A gente está vivendo um momento de pandemia, de isolamento social. E você, como roteirista, como escritora, como foi passar por esse momento? Produziu algo novo? Tem coisa nova vindo por aí? Conta para a gente. Então, eu sou workaholic, né? Eu sou virginiana, que nem meu pai. Eu sou virginiana ortodoxa. Então, quando eu tenho uma crise assim, como a pandemia, uma crise grande, eu faço planejamento para ficar com a cabeça fora d'água. Então, eu tinha uma encomenda que era áudio-livros. Porque, ano passado, eu lancei uma trilogia pegando a Emília, do Monteiro Lobato, que o Monteiro Lobato está em domínio público, né? Eu peguei a Emília, transformei em uma menina de 12 anos, e a Emília sai dos livros em 2050, com a Amazônia desertificada. Então, ela volta na história do Brasil para recuperar, enfim, mudar o cenário, como ela já fez outras vezes, a Emília. E aí, eu recebi uma encomenda de fazer 10 audiolivros com a Emília, as histórias favoritas da Emília. Então, cada audiolivro tinha 20 páginas, e cada um é um projeto diferente. Eu comecei a fazer antes da pandemia, fiz três. Aí, a pandemia chegou, eu fiz mais sete livros. Então, eu fiz entre dezembro e hoje, e julho, agosto, eu escrevi dez livros diferentes. A Emília contando e contando outros livros. E agora, eu estou escrevendo um roteiro, um roteiro de comédia, de costumes. Que maravilha. Sônia Rodrigues, muito obrigado. Cachoeira e a Flica está aqui de braços abertos para te receber sempre. Obrigado, um abraço. Eu que agradeço o convite, muito obrigada pelo convite de vocês. Para todos os fãs da Flica e para todos os fãs da Edgar. Vida longa, Flica. Vida longa, Flica. Tchau, querido. Que delícia relembrar tantas coisas bacanas que aconteceram aqui na Flica, não é verdade? Então, vamos agora conversar com ela, que é uma jornalista premiada e uma romancista vocacionada ao sucesso, tendo a sua obra publicada em cinco línguas estrangeiras. Ela se destaca também pelas obras de não-ficção, como a Crônica Feminina, seleção de crônicas que marcaram sua atuação em defesa de valores que lhes eram caros. Na Flica 2012, participou da mesa A Atualidade do Romance, com Ana Paula Maia. Agora, no Flica na Rede, as lembranças da segunda edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira, pela portuguesa Inês Pedrosa. Guardo excelentes memórias da minha participação no Flica em 2012. Eu já tinha escrito nessa época um romance passado em Salvador da Bahia, A Eternidade e o Desejo, e foi muito bom voltar à zona baiana, ao recôncavo baiano. Espero que possamos encontrar-nos outra vez nesse extraordinário festival do qual guardo, como disse, tantas e tão queridas memórias dos encontros com leitores, com colegas, com os organizadores. É um festival ao qual eu desejo o mais radioso dos futuros. Vamos seguindo aqui com essa série de memórias de afeto, de carinho, que só Cachoeira e só a Flica são capazes de proporcionar. Olha, vamos agora conversar com ele, que é diretor, roteirista, produtor e escritor natural de Uruguaiana. Estudou arquitetura no Rio Grande do Sul e cinema na Dinamarca. Romancista publicado no Brasil e em nove países, também publicou ensaios, artigos e fez traduções. Em sua obra, ressignifica a identidade gaúcha, dando-lhe novas versões literárias e cinematográficas, em temas como A Revolução, Farroupilha e a Vida de Gumercindo Saraiva, líder maragato. Na Flica 2012, participou da mesa Crônica e Literatura, Antagonismos e Fusões, com Armando Avena. Vamos ouvir as lembranças do gaúcho Tabajara Ruas da Flica 2012. Que bom poder relembrar um pouco aqueles dias que eu passei aí na Flica 2012, conversando com colegas escritores, com estudantes, com o público, usufruindo da generosidade do povo baiano, desse recôncavo tão distante aqui do sul. E me lembro com prazer da mesa que eu participei com o Armando, Armando Avena, sobre crônica. Conversamos bastante sobre as dificuldades da crônica diária e de ser um gênero cada vez se tornando mais difícil porque os jornais desaparecem. Mas, enfim, foi um grande período, inclusive, de descobertas. Foi aí que eu comecei a ver esse Brasil oculto que hoje tomou conta e domina o país, de negacionismo e anticultura. Foi aí que eu vi as primeiras pontes do iceberg que estavam emergindo. E também foi aí que eu tive uma enorme infecção graças à famosa pimenta baiana que me deixou dois dias prostrado. e essas lembranças todas para mim são graciosas, são divertidas e eu penso sempre em vocês aí com muito carinho. Vamos dar seguimento aqui às memórias da Flica 2012. Vamos conversar com ele, que é natural do Crato, na região do Cariri, Cearense. Começou a carreira de jornalista no Recife e atuou muitos anos como repórter investigativo, contista, cronista, poeta, atualmente é colunista do El País. Na Flica 2012 lançou o romance Big Jato que virou filme na abertura da nossa festa para a diversão e êxtase da plateia de casa cheia do claustro da Ordem Terceira do Carmo. Chico Sá, que prazer te receber novamente aqui na Flica em Cachoeira. O prazer é todo meu, rapaz. Que coisa boa. É como se eu estivesse voltando agora um pouco lá para aquela terra abençoada. Que lugar bacana, cara. Que bom estar aqui. Que maravilhosa. Relembrando aquele momento. Bem, você fez a mesa de abertura que foi literatura, introspecção, ex-missionismo com Massa Etiburi. Conta pra gente o que é que te marcou, o que é que mais te marcou durante essa mesa, Chico. Rapaz, foi muito legal a conversa com a Márcia, a interação com o público também, que é uma plateia quentíssima, estava no clima. A gente discutiu muito, inclusive, essa história da multiplicação dos festivais de literatura no Brasil. Essa nova, digamos, essa nova que hoje não é mais tão nova, mas que pegar aí dessa flica de 2012, era mais novidade na época, essa ideia do autor conversar com o público, do autor mostrar a cara, esse corpo a corpo do autor com o seu leitor, isso, historicamente, é até novo no Brasil. E eu acho sensacional, eu não me vejo mais como um autor que fica escondido no escritório, ali na sua torre, isolada, e não tenha essa conversa com o público. Nós estamos, por conta da pandemia, mais de um ano de forma online, mas como me faz falta entrar numa conversa daquela, como foi a nossa em 2012, na Flica, como faz falta um público caloroso, sabe, essa troca de ideia na hora, a reação ao que você está falando, essa é uma conversa, acho que, do autor tão importante quanto o livro que ele escreve. Perfeito, é muito bacana essa troca, essa troca de energia, né, do autor com o leitor, e a gente está com a leitora aqui, a Andressa Prazeres, que está aqui com a gente, que participou da sua mesa com a Márcia Tiburi, que também vou conversar com ela daqui a pouquinho, a Andressa Prazeres estava lá na sua mesa, e Andressa, seja bem-vinda ao Flica na Rede. Obrigada, Edgar. E aí, Chico, sou sua leitora, já tem alguns anos, conheço aí alguns dos seus personagens, Minhos Corações Solitários, O Homem de Oçanha, um blog que eu acompanhava teu, já tem isso há muito tempo, adquiria um livro seu que inclusive me inspirou para algumas coisas que eu faço aqui em Cachoeira, que é esse daqui, o Tripa de Cadela. Ah, que bacana! O Prêmio da Menciaria São Pedro. Da Dulcinea Catadora, que é uma... Catadora, exatamente, uma editora cartoneira, e aqui eu também tenho uma editora cartoneira que é a Cartoneira das Iaiá. Esse foi o primeiro livro cartoneiro. Ah, bacana, eu conheço, é você que toca, então. A Cartoneira das Iaiá, sim. Ah, que legal! Que materana! Que ótimo! Que bom que você levou para a Iaiá. É, não, isso nunca saiu da minha cabeça, ainda mais que esse livro aqui sendo um livro de crônicas, assim, de personagens, personagens bem típicos de São Paulo, digamos assim, né? Então, é muito interessante que seja um livro cartoneiro também, por essa questão de que o papelão é a coisa que a gente pega na rua, né? Então, é um livro para o leitor que anda com o livro debaixo do braço, né? Eu gosto muito dessa, dessa, de passar, né? Desse lugar, desse lugar solitário para o lugar do encontro, né? Que é uma das coisas que a literatura possibilita e que acho que nem todo mundo consegue explorar isso com essa naturalidade. Eu tenho uma pergunta para você. Por favor. Já que eu sou uma editora amadora, então, vou perguntar sobre livro. Para você, como autor, como escritor, o que é que pode o livro, esse ente jurássico, assim, nos tempos de hoje, que sobreviveu à sociedade do espetáculo, sobrevive à internet, né? Magicamente sobrevive a tudo. o que é que muda quando um escritor publica o livro? É boa, Anderson. Prazer estar falando contigo. Eu acho que a salvação do livro e o que vai mantê-lo vivo e o que vai manter o autor vivo também são atitudes, iniciativas como essa que você está fazendo aí em Cachoeira, sabe? De pegar a ideia das editoras cartoneiras e não ficar esperando a grande editora de luxo, a grande editora de Rio e São Paulo, sabe? Acho que o autor, onde ele estiver, ele tem que mandar a brasa publicar, seja em um livro artesanal que ele faz, ou seja em mimiógrafo, ou seja um que ele faz no computador ali. Eu acho que o importante é colocar essas ideias na rua, no mundo e não ficar obrigatoriamente esperando, o autor esperando que uma grande editora vá recebê-lo logo no primeiro livro que ele escreve, logo nas primeiras crônicas ou contos. Eu acho que a gente tem que... Eu gosto dessa urgência de fazer ali, já publicar da forma de que for possível e tirar... Eu acho que isso tira um pouco aquela solenidade. e a literatura é um bicho muito solene ainda, ainda é muito ligado aos clássicos, aos grêmios literários elitistas, às academias de letras. Eu acho que isso é uma conversa... Tudo bem que exista essa parte e tal, mas acho que a gente não tem que esperar por essas glórias, por esse... Por esse universo da literatura. Eu creio que a literatura de hoje, 2021, é essa literatura que... que você faz e coloca na rua, faz o lançamento num bar, na calçada, na escola e faz um recital, um sarau. Eu acredito muito nessa literatura viva, sabe? Que não espera esse processo mais antigo de apresentar uma grande editora, esperar que seja aprovado e essa cadeia normal do mercado. eu acho que o autor hoje tem que ser esse autor urgente que está com uma bela ideia na cabeça, faz um livro ou um panfleto e já faz ressoar na esquina da sua cidade, do seu lugar. Eu acredito muito em literatura feita dessa maneira hoje, Andressa. Perfeito, Andressa, obrigado pela sua participação. A Flicka segue na sua missão de reunir, de provocar esses encontros do leitor com o escritor e isso é que torna a Flicka ainda mais bonita e ainda mais importante para o cenário literário mundial, porque é uma feira, é uma festa literária internacional. Chico, eu queria te pedir, eu acompanho você no Twitter, vejo que você é uma pessoa que está muito preocupada com esse momento que a gente está vivendo e queria te pedir uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, uma mensagem de esperança, que esse espaço é seu. bacana, meu velho. Eu queria agradecer um pouco a Flicka por conta dessa participação em 2012, além de toda a conversa, da festa que foi, das cervejas que eu tomei em Cachoeira e de todas as energias lindas que eu carreguei, o meu livro que eu lancei aí, o Big Jato, nossa, foi um sucesso para o meu universo, para o meu tamanho, foi um sucesso estrondoso e eu devo muito isso à Flicka e à energia ao mundo de Cachoeira. Então, quero lançar todos os meus livros, sempre começar em Cachoeira. De mensagem, eu acho, rapaz, se a gente for pensar de uma maneira muito cética, a gente vai ficar em casa com cobertor em cima do rosto, sem querer nem sair de casa, deprimido, etc. Porque a situação do país hoje, o cenário é de tragédia, o cenário é como o título do Inácio Loyola Brandão, é não verás país nenhum, porque só se vê destruição do mato, da mata, da economia, de tudo, você só vê destruição da educação. Mas eu sou cético, eu sei o que está acontecendo, mas eu não deixo a esperança morrer, eu acho que é a obrigação nossa acordar e desafiar isso aí, dizer, ah, essa é o infeliz, você vem com essa carga de coisa vindo para cima da gente, você vai ver o que vai ser bom para a tosse, entendeu? E defender vacina, defender ciência, e quando tiver vacinado ir para a rua, não dá sossego a essa tropa que tenta hoje de todas as maneiras destruir coisas construídas com muito suor, que foi o nosso sistema de coisas boas que nós tivemos na educação, coisas boas que tivemos sertões do Brasil adentro. Então, acho que só há uma mensagem uma mensagem hoje. o óbvio é ficar deprimido e não lutar por nada, mas eu creio que até a grande mensagem é da teimosia, não vamos nos abater como querem para deixar a gente amofinado em casa. Vamos à luta e vamos ficar... Esperança e resistência. Isso, ficar em plantão permanente, estamos na vigília, nós tomamos banho em cachoeira, nós não vamos deixar levar a sua e só assim, não. Perfeito. Chico, você falou aí da importância que Cachoeira teve, que a sua mesa teve para o lançamento do seu romance Big Jato e a gente lembrou aqui que a sua mesa foi mediada pelo saudoso professor Jorge Portugal, uma pessoa muito importante para a cultura do nosso Brasil e que nos deixou no ano passado. Pois é, rapaz, eu até publiquei uma fotinha nossa na mesa no dia que o Jorge fez sua passagem e tal. Sempre falo do Jorge e me arrepio porque um artista é um artista grande, não só para a Bahia, grande para o mundo inteiro, deixou aí um legado e ele era desse espírito, o cara que não deixava a peteca cair, que por mais que o cenário seja desolador, vamos para a luta, vamos chutar canela, vamos ter esperança, vamos para cima. Fico, obrigado pela sua participação. Cachoeira está aqui de braços abertos para você e a Flica também. Um abraço. Rapaz, eu falo de Cachoeira e eu me arrepio porque foi essa a minha sensação de conhecer, de chegar aí e eu atribuo muito dessa história do Big Jato, pode ser uma compreensão minha mística, mas isso vale muito também na vida, eu atribuo muito o sucesso dele a ter sido lançado aí em Cachoeira. Então, o meu primeiro romance foi lançado aí e eu acho que eu tenho que voltar sempre, eu sou muito agradecido. Então, já vou deixar o convite para o seu próximo livro Você Comer a Mãe de Soba aqui em Cachoeira, fazer uma, reviver esse momento para também continuar aí com o seu sucesso. Muito obrigado, Chico. Coisa boa, convite aceito. Quando a massa foi ouvida no Festival MPB 1980 da Rede Globo, ele era menino santoamarense recém-feito homem, mas já tinha custado letras na Ufiba e ainda teria uma belíssima carreira como professor de redação e língua portuguesa, com a sua capacidade excepcional de se comunicar. Compositor gravado por cantores estrelados, Jorge Portugal também foi exímio comunicador e apresentador, talentos que apresentou na Festa Literária Internacional de Cachoeira como mediador de muitas mesas literárias a partir da Fica 2012. Secretário Estadual de Cultura em 2015, aproximou-se ainda mais da nossa festa que ele amava e a recíproca era a verdadeira, pois a Flick Jorge Portugal só se vê na Bahia, no Recôncavo, toda prosa, poesia. Querido professor, que saudade. Vamos dar sequência à nossa série de memórias de saudade e também de esperança que em breve vamos nos encontrar todo mundo de novo. Vamos falar com ela, que é doutora em antropologia social, é pesquisadora e professora da UFRJ com experiência nas áreas de antropologia e história. Desenvolveu pesquisas sobre música e lazer popular no Rio de Janeiro com ênfase no funk. Entre os livros publicados, Vou Fazer Você Gostar De Mim debate sobre a música brega e Santos e Canalhas, uma análise antropológica da obra de Nelson Rodrigues que a trouxe para a mesa em homenagem ao centenário do mestre Nelson Rodrigues com a filha dele, Sônia Rodrigues, que a gente já bateu um papo. Vamos ouvir as lembranças de Adriana Facina na Flicka 2012. Olá, meu nome é Adriana Facina, eu sou antropóloga, sou professora do Museu Nacional da UFRJ e eu estive na Flicka na edição de 2012 quando se comemorava os 100 anos de nascimento de Nelson Rodrigues. A minha pesquisa de doutorado foi sobre Nelson Rodrigues e resultou na publicação do livro Santos e Canalhas, uma análise antropológica da obra de Nelson Rodrigues. Devo dizer que a Flicka foi um dos eventos mais interessantes que eu tive a oportunidade de participar. Um debate riquíssimo com a Sônia Rodrigues, escritora e filha do Nelson Rodrigues. É uma plateia absolutamente interessada, participativa. É preciso dizer também da beleza da cidade de Cachoeira, da cidade histórica. Então, é algo também que dá um charme a mais a esse evento. E acompanhei também outras atividades, os estandes de livros. Então, acho que é, assim, uma das feiras literárias mais interessantes e mais importantes que a gente tem hoje no Brasil. Então, parabéns à Flicka e espero que estejamos juntos em próximas oportunidades, de preferência presencialmente. Obrigada. Dando seguimento às nossas conversas com os autores que passaram pela Flicka 2012, vamos conversar com ele que começou a carreira de jornalista e crítico literário pelo Zero Hora no seu Rio Grande do Sul de nascimento. Cedo, chegou à revista Veja de quem seria editor-chefe. Atualmente, é colunista da época, mestre em letras, com tese publicada sobre Drummond. É autor da novela As Horas Podres, do livro de contos Antes do Circo e do Romance Os Dias da Crise, que tem as manifestações de 2013 como pano de fundo e uma sátira poderosa do mundo corporativo. Chega mais, Jerônimo Teixeira, bem-vindo novamente à Flicka e bem-vindo ao Flicka na Rede. Olá, obrigado, é um prazer estar aqui de novo. Quer dizer, seria um prazer maior estar em Cachoeira, mas nas atuais condições é um prazer estar conversando com vocês aqui pela internet. Verdade, a gente está morrendo de saudade desses encontros presenciais. Mas conta para a gente qual a sua memória mais forte sobre a sua mesa polemizar para instigar, que foi com o Fernando Conceição. Exatamente, exatamente. É curioso, até porque, enfim, é uma lembrança, até comecei a ler algumas coisas que saíram até da imprensa a respeito disso, e parece hoje uma lembrança de um tempo perdido, que as duas pessoas podiam conversar, discordar, eventualmente, e num clima absolutamente civilizado, fraterno, não contaminado pelo que hoje se chama de guerra cultural. Por outro modo, eu estava ali, eu seria ali um representante da centro-direita, o Fernando seria um representante da centro-esquerda. hoje em dia, provavelmente, aos olhos de um certo pensamento dominante no país, nós dois seríamos comunistas. E a gente concordou em muita coisa, discordou em muita coisa, e eu acho que o público reagiu bem, acho que aplaudiu mais o Fernando do que a mim, mas foi uma coisa muito fraterna, muito civilizada, e que, enfim, é o que o debate público devia ser, acho que não é mais, não sei se voltará a ser um dia, eu estou um pouco desiludido com essas coisas todas. Lembro da Sônia Rodrigues indignada com a atenção que a empresa estava dando, e eu, era editor de cultura na época, eu estava pessoalmente afetado por isso, eu estava indignada com a atenção que a empresa estava dando para o 50 Tons de Cinza, que era o best-seller da hora. Eu ia dizer, poxa, que novidade é essa? Não existe novidade nenhuma nessa porcaria, e aqui no Brasil já teve Cassandra Rios. Eu pude pelo menos dizer que na matéria que a gente publicou na Veja, que não era minha, foi do meu colega Mário Mendes, que aliás, depois foi ser curador da Flica, acho que umas duas ou três edições depois, que na matéria que a gente publicou na Veja, a gente falou de Cassandra Rios. E se eu lembro bem do texto do Mário Mendes, ele dizia que ela era melhor do que os 50 Tons de Cinza. Que maravilha! E você gostou da cidade? O que você achou de Cassandra Rios? eu gostaria de ter conhecido mais. Eu gosto de caminhar em cidades que eu não conheço, em cidades que eu cheguei pela primeira vez. Essa experiência de flanar pelos lugares que você não conhece. Eu andei no entorno do convento ali, que é muito charmoso, muito bonito. Mas a passagem foi rápida. Eu gostaria de uma outra oportunidade de passar mais tempo foi conhecer melhor a cidade, conhecer melhor, viver melhor a cidade. A gente vai estar aqui de braços abertos te esperando para te receber de novo na Flica e em Cachoeira. Eu queria que você fizesse um comentário, Jerônimo, sobre esse momento atual que a gente está vivendo. Esse momento de isolamento social, de pandemia, de eventos literários adiados por conta disso. A gente teve a Bienal de São Paulo que foi adiada, a Flica também foi adiada no passado. E eu queria que você fizesse um comentário, deixasse uma mensagem para o público de uma mensagem de esperança. Acho que a gente precisa respirar essa esperança um pouquinho, mesmo diante de tantos absurdos. Olha, eu sou, já antes da pandemia, eu sempre fui um pessimista incorrigível, talvez você já pensou errado para pedir uma mensagem de esperança. Mas, enfim, eu acho que meio mal a gente está passando um momento ruim, as mortes e os casos e as contaminações estão de novo numa curva ascendente. Eu já estava, fui demitido da Veja em 2019, desde então eu já estava trabalhando no famoso home office. e agora com a coluna em Veja e na época, desculpa, que eu convido os leitores a verem, eu recentemente até publiquei uma matéria literária que eu acho que vai interessar as pessoas que acessem a África que eu escrevi dois textos sobre essa polêmica do Felipe Neto e da obrigatoriedade de Machado, eu lembrei um pouco como eu tive contato com o Machado. Mas, enfim, eu acho que a gente está perdendo muita coisa, algumas coisas que nada substitui o presencial, nada substitui a vivacidade daquele encontro que eu tive lá com o Fernando Conceição, talvez não seja possível online, mas também a gente está aprendendo, enfim, meus filhos aqui, tendo aula nessa mesa que eu estou falando com você, estão aprendendo novos recursos aí no computador, na tecnologia, e a gente tem esse socorro previsório aí da da internet, do nosso streaming, enfim, com todos os acertos que têm sido feitos, e são muitos, por esse governo, a vacinação está começando, e essa é a porta de saída, acho que se você está falando de esperança, eu acho que a única esperança que existe é essa, só que seria melhor se eu não tivesse que fazer uma campanha mais dura para a vacinação, porque tem gente fazendo uma campanha contra a vacinação, mas enfim, eu acho que isso tudo, a gente vai conseguir de alguma maneira superar. Pois é, e assim, para a gente encerrar o bate-papo, eu queria que você contasse se está sendo produzido alguma coisa, se vai lançar algum livro agora, está pensando, como é que está? Não, lançar não tenho nada à vista, não, acho que eu sou um escritor bissexto, um público de tanto e tanto tempo, três livros de ficção apenas, mas eu estou preparando um livro de contos, já vim aqui reunindo alguns livros, contos mais antigos, juntando com um novo que eu escrevi no passado sobre, inclusive sobre esse contexto pandêmico, um conto meio claustrofóbico, assim, de uma pessoa observando o mundo pela janela, sobretudo pela janela, algumas saídas, é claro, durante o auge, abril, abril, março, o auge do lockdown, e vamos ver, eu espero, quem sabe, eu consiga terminar isso esse semestre e vender para alguma editora que o Ventura se interesse em um livro que vai flopar para sair no ano que vem. Maravilha. Espero que saia. Enquanto isso, estou produzindo lá, estou produzindo, escrevendo bastante, acho que o ensaísmo é uma coisa que eu gosto de exercer, um pouco distante agora da função de editor, que estava me cansando um pouco, eu estou muito feliz de estar escrevendo essas colunas da época e em outros veículos da empresa brasileira também. Maravilha, Jerônimo, muito obrigado pela sua participação, agradeço, agradece a sua disponibilidade e eu estou curioso, eu vou lá na sua coluna na época saber porque foi essa história aí de Felipe Neto foi muito, assim, ocupou muito, eu fiquei lendo várias opiniões e eu vou lá buscar na coluna da época. Obrigado, espero que goste. Eu usei, na verdade, quase como pretexto para falar de coisas pessoais, talvez tenha sido o texto mais pessoal que eu já publiquei em 30 anos de imprensa. Maravilha, muito obrigado e a gente se encontra aí nas feiras literárias da vida. Espero que sim, espero que sim, espero que logo. Abraço. Assina já. Um grande abraço, até. Vamos seguindo, agora ouvi ele, Liels, Tabuna e arredores são temas da sua obra. Autor de escrita incisiva com foco nos contos que compõem livros como Vassoura e A Mulher do Lobisomem. Jornalista ativo na região com seu movimentado e muito informativo blog. Ele se fez uma voz potente das gentes das terras do cacau. Foi sobre sua obra e o contexto regional que ele nos falou na Flica 2012. Na mesa, Jorge Amado e os contextos das terras do Sem Fim e Gabriela. Com a historiadora brasilianista Mary Ann Marroni, pois então, Daniel Tami conta pra gente uma memória da Flica 2012. Eu posso afirmar que pra mim a Flica foi um divisor de águas. Até então, eu era um jornalista que eventualmente escrevia um livro Vassoura. A partir da Flica, pude partir para novas publicações, cheguei a cinco livros e pude mergulhar como escritor nesse mundo mágico do cacau tão celebrizado por Jorge Amado. Um mundo que envolve trabalhadores, fazendeiros, tocaias, tragédias, alegrias, enfim, um mundo mágico e mítico que é muito propício para a literatura. Sou muito grato à Flica, um evento que começou com a dimensão estadual, depois nacional e hoje pode-se considerar um evento internacional tanto os bons nomes reuniu ao longo do tempo. E fica a expectativa de que com a vacina nós podemos ter de novo a Flica presencial. Um evento que marca a vida de Cachoeira, a vida da Bahia e que efetivamente também marcou a minha vida. Gratidão, reconhecimento e o prazer de ter me tornado um escritor a partir dessa participação hoje saudosa e memorável na Feira Literária Internacional de Cachoeira. Bom, a Flica não seria possível sem o suporte dos nossos apoiadores e patrocinadores. A segunda edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira teve o patrocínio da Coelba através do Faz Cultura, Governo da Bahia e também da Petrobras e Governo Federal com apoio da FIEB, SESI, Fundação Pedro Calmon e Bahia Turça. Apoio institucional da Prefeitura de Cachoeira e realização da Putz Grilo Cultura Incontent. Nós agradecemos e celebramos esse suporte fundamental para a história da Flica. Para você que apareceu agora, esse é o Flica na Rede, uma série de programas especiais com a memória da primeira festa literária da Bahia, a Flica, um patrimônio de cachoeira para o mundo, a festa literária mais charmosa do Brasil. Torcemos para que a vacina seja aplicada e a pandemia passe, para poder receber você aqui na Joia do Recôncavo. Aproveitar a experiência da Flica nas ruas dessa cidade histórica e uma vivência especial para toda sua família. Natural de Salvador, professora formada pela Escola Normal da Bahia, é escritora por vocação e editora da Pimenta Malagueta, estudiosa de história e literatura. Leitora voraz, possui mais de 1.500 livros na sua biblioteca particular. Como pedagoga, especializou em Piaget e Maria Montessori. Os seus livros contemplam vários gêneros, tendo em comum uma dose generosa de humor. Na Flica 2012, participou da mesa de encerramento Elas Também Riem, com Maria Paula. Então, querida Miriam de Sales, compartilha com a gente as suas memórias aqui no Flica na Rede. A Flica foi uma das maiores festas literárias que eu conheci e participei de muitas. Veio de um sonho de jovens que tiveram essa cuidade, esse pensamento de lançar uma festa maravilhosa que chegou a proporções que eu acho que nem eles mesmos esperavam numa cidade no interior da Bahia. A esses jovens a gente pode dizer que tudo que fizeram foi possível por causa da sua capacidade de enxergar longe. Então, escritores do mundo inteiro visitaram a Flica. Pessoas maravilhosas encheram aqueles salões. E foi muito bom participar da Flica. Doutor e mestre em comunicação, professor titular da UFBA, docente e pesquisador do pós-cultura, é biógrafo autorizado do intelectual geógrafo Milton Santos, líder dos grupos de pesquisa etnomídia e permanecer Milton Santos, autor do romance de Asporá, publica constantemente no seu site, que tem o subtítulo Literatura, Jornalismo, Bira e Poeira, com experiência acadêmica em comunicação, política, jornalismo, combate ao racismo, cultura e globalização, fundou o movimento pelas reparações dos afrodescendentes, abrindo a discussão de políticas de ação afirmativa. Na Flica 2012, participou da mesa Polemizar para Exxingar, com Jerônimo Teixeira. Conta pra gente, professor Fernando Conceição, o que você lembra da Flica 2012. Eu fui convidado para a Flica de 2012, havia acabado de lançar este romance, minha primeira obra de ficção, um romance fruto do prêmio da Fundação Cultural aqui da Bahia. Fui convidado, lá estive, e a mesa foi bastante polêmica. Tinha lá o Ricardo Renato Teixeira, que é editor da revista Veja, Estava também o meu editor, o editor desse romance da Casa da Palavra, e foi bastante polêmica, bastante concorrida a mesa, em que eu questionava alguns parâmetros, alguns paradigmas, tanto do mercado editorial, quanto da visão que se tem a respeito de uma obra de ficção. A única coisa que ressenti foi, de certa forma, uma certa parcimônia do público com o que diz o autor. Os questionamentos são muito poucos, os questionamentos críticos, mas, de qualquer forma, me parece que eu fiz bem na fita, polemizando, tanto com o Teixeira, da revista Veja, quanto com o meu editor. Eu questionava o fato do autor ter os seus direitos autorais e sempre, em geral, sempre passados para trás por essas casas editoriais. Então, um abraço, eu desejo felicidade à Flica, que agora está comemorando, sei lá, aniversário. Nunca mais fui convidado, não que não tenha publicado de lá para cá outros livros, embora não uma obra de ficção de fôlego, como é o romance de Asporá, que trata-se de uma disputa política, né, pelo poder na cidade mais negra, dizem isso fora da África, que é Salvador. E lá tem vários personagens, cinco núcleos de personagens, todos esses personagens que estão à frente desses núcleos, disputando, de alguma forma, disputando o poder. Você vai fazer uma mesa ao lado de João José Reis, na Flica. Topa? Jaime Sodré não só tocou a mesa, a diáspora e seu aviso. Ele estava entusiasmado. Não consta tenha feito nada sem entusiasmo ao longo de uma vida repleta, amigo de tantos amigos, da federação, do engenho velho, do candomblé que tanto estudou e promoveu, das aulas na universidade como aluno, depois como professor. Cotteropolitano com graça e leveza dominava os assuntos todos, porque pesquisava, lia, compreendia e escrevia como escrevia com entusiasmo. Entusiasmo que ele tinha pela Flica, entusiasmo nosso por ele. Jaime Sodré nos deixou, mas deixou também a sua obra, o seu legado e mais que tudo deixou a lembrança da sua alegria, da sua amizade, o seu entusiasmo. Que saudade, professor! Jornalista, gestor e economista de intensa atividade. Ele gosta ainda mais de ser reconhecido como escritor. Autor de diversos gêneros, sua obra inclui romances, livro infantil, ensaios, crônicas. Mais cedo, já ouvimos o seu parceiro de mesa na Flica 2012, o gaúcho Tabajara Ruas. Agora, no Flica na Rede, as lembranças de Armando Avena. Eu tive mal satisfação de participar da Feira Literária de Cachoeira. Não só porque é um evento cultural da maior importância, mas também porque ocorre numa cidade linda, uma cidade que é símbolo da nossa história, é símbolo da Bahia, uma cidade onde ocorreu a independência do Brasil. Na verdade, a Flica é um evento que mobiliza toda a área cultural do nosso Estado. E eu tive um orgulho muito grande em participar, não só porque o tema que nós discutimos, que era a literatura e a crônica, gerou muita discussão e foi um momento de grande entusiasmo entre os jovens, mas também porque ali eu pude falar um pouco dos meus livros. Eu tinha lançado recentemente o manuscrito Secreto de Marx e logo depois o dia de lavar as roupas dos mendigos, que é um livro de crônicas. Então, é um momento muito bom, foi um momento muito bom para que a gente discutisse as questões da literatura. Esse é o Flica na Rede, especial de memória da Flica 2012, nesse final de semana de intensas lembranças. Continue ligados no nosso canal no YouTube e na tarde desse sabadão literário vai ter os programas da Flica 2013 às 15 horas e da Flica 2014 às 17 horas, todos com grandes nomes da história da Festa Literária Internacional de Cachoeira. Agora, vamos relembrar os outros autores que fizeram parte da programação das mesas literárias da Flica 2012. A curadoria foi de Aurélio Schomer, Emanuel Mirdar e Alain Lobo. José Carlos Capinã, João José Reis, Antônio Cícero, Rui Espinheira Filho, o espanhol Javier Moro, Ana Paula Maia, a norte-americana Mariem Marrone, o norte-americano de origem ingeriana Uzodima Iueala, o angolano José Eduardo Agualusa e Maria Paula. A Flica 2012 preferiu mediadores fixos que foram Jorge Portugal, Rosel Soares e Jackson Costa, porém, Aurélio Schomer e Adelice Souza também mediaram uma mesa cada. Dando continuidade às nossas lembranças da Flica 2012, vamos falar agora com ela, que é filósofa, artista plástica, professora, escritora e ativista política, natural do Rio Grande do Sul, doutora em filosofia, os seus principais temas são ética, estética, filosofia do conhecimento e feminismo. É autora de obras importantes para o pensamento crítico contemporâneo. tais como feminismo em comum, ridículo político, delírio do poder e como conversar com o fascista. Encerrando a roda de bate-papo do Flica na Rede Especial 2012, saúdo a queridíssima Márcia Tiburi. Seja bem-vindo, Márcia. Olá, tudo bem? Prazer estar com vocês novamente depois de tantos anos. Verdade, verdade. Você participou da mesa de abertura da Flica 2012, a literatura, introspecção, o exibicionismo, com o Chico Sá, que já passou por aqui. Eu queria que você lembrasse pra gente qual a sua memória mais afetiva desse momento, desse encontro com o Chico aqui na Flica 2012, em Cachoeira. Pois é, foi um momento super agradável, primeiro, por estar aí na cidade, por estar na Flica. Eu me lembro, já faz tantos anos, mas me lembro da simpatia das pessoas e a gente teve um momento muito agradável. O começo, essa mesa, foi também um momento de muita honra, de muita alegria, porque a gente estava abrindo o evento e dando então o início, dando as alvísceras, colocando as novidades em cena do debate geral que ia seguir na sequência do nosso encontro. Eu tenho muito carinho pelo Chico Sá, muito respeito. Fiquei muito triste também com o falecimento do Jorge Portugal, que era uma pessoa incrível, intelectual incrível, um poeta, enfim, uma pessoa muito importante para nós. Mas me lembro dele naquela mesa, que era uma mesa em que a gente ia falar das nossas obras, mas eu e o Chico somos pessoas envolvidas com questões sempre tensas, vamos dizer assim. Então, acho que naquela época, 2012, a gente ainda não tinha vivido todas as catástrofes, quer dizer, não tinha nem sinal das catástrofes que viriam pela frente. eu me lembro assim da gentileza, da elegância do Jorge e, enfim, dessa simpatia também que é o Chico, que é uma pessoa que pensa, que reflete, que se posiciona, que não tem medo de dizer o que pensa e isso acho que é uma virtude para os jornalistas, mas fica a saudade aí do Jorge Portugal. Acho que hoje é impossível não ter essa saudade, né? Verdade, grande Jorge Portugal. Márcia, e sobre a cidade? O que é que você achou de Cachoeira? Tem alguma coisa que te marcou aqui na cidade? Olha, o que me marcou na cidade é que a cidade, enquanto tal, é um monumento histórico, né? Então, acho que estar aí e saber da história da cidade é uma coisa fantástica. Eu me lembro que a gente foi num jantar depois, em algum lugar que era muito muito típico da cidade, só que eu não lembro onde que era exatamente, mas acho que tinha um monumento histórico, a gente foi visitar esse monumento histórico e ficamos lá contando piada, contando história, contando, acho que era você que estava contando história de fantasma e, enfim, me lembro assim da simpatia gigantesca das pessoas e de como seria bom a gente ter, espero que a gente tenha, como será bom se no futuro a gente tiver de novo uma oportunidade dessas, de se reencontrar. Verdade, uma das missões da Flica é promover esses encontros e esses encontros, encontros de autores com autores, escritores com outros escritores e também dos escritores com o público, com os seus leitores. E a gente está aqui com a Kayane Terra, que é de Cachoeira, ela é RP, Relações Públicas, tem 35 anos e participou dessa mesa e está aqui com a gente. Kayane, boa tarde. Boa tarde, Márcia. Boa tarde. É uma honra aqui falar com você, Márcia Tiburi. Eu gostaria de lembrar que foi através de você que eu despertei uma consciência feminista, assim, ainda na faculdade, porque até então a gente não tinha muitas discussões no ensino médio, isso já tem 15 anos. E uma colega falou sobre, me apresentou um episódio do programa Café Filosófico, que você fala sobre a figura da perversão ideológica sobre a mulher, com as figuras da Branca de Neve, a Madrasta. Então, eu fui despertando essa consciência também na vida e para outras obras, enfim. Mas, assim, agora, só para lembrar disso, dessa memória que eu tenho com você e te acompanho. Com relação à memória da Flica, eu lembro que foi, assim, um bate-papo bem descontraído. Eu também compartilho, assim, esse sentimento que você tem em relação a Jorge Portugal, a gentileza dele. Eu fui também e trabalhou comigo, foi muito bacana, ele era muito gentil mesmo, uma pessoa muito gentil. E aí, eu lembro também que você falou sobre que o livro é uma arma de combate à sociedade do espetáculo. E aí, eu fiquei pensando nisso, assim, porque agora, isso foi em 2012 e muita coisa mudou de lá para cá. Assim, a gente está vivendo uma enxurrada de informações, nas redes sociais, espetacularização também. Enfim, então, assim, eu queria saber, como você vê isso hoje, principalmente nessa época, e como pensar a resistência também nesse momento. e o livro como um papel importante. Que bacana, Kayane. Eu fiquei super feliz, então, de saber que você estava lá e que esse momento tenha sido interessante para todo mundo, enfim, para você e para as pessoas que estavam ali participando. Eu acho que sempre é bacana, né? Agora que a gente está nessa pandemia, dá uma saudade, né, desses encontros com as pessoas. É tão... Sempre foi, para mim, assim, no tempo que eu vivi no Brasil, sempre foi tão bonito encontrar com as pessoas que gostam de livros como eu, que leem os meus livros e leem os livros em geral e estão interessadas nos livros. Eu acredito, como você, eu acredito muito na potência do livro, porque o livro é um meio de comunicação muito antigo e que nos ajudou muito, né? Não é um único meio de comunicação, evidentemente, não é um meio de comunicação tecnológico no sentido que a gente vê hoje em dia, mas é um meio de comunicação que carregou parte importantíssima, né, da memória da nossa espécie, da nossa civilização, vamos dizer assim. Então, a nossa cultura, digamos, a nossa cultura com todas as suas complexidades e com todas as suas precariedades também, eu acho que ela gerou uma coisa muito bonita que é o livro, em que pese que existam várias culturas que não usam os livros e tem outras formas de produzir memória e comunicação, mas, para a gente, né, que é urbano, que vem do, que vem assim desse, desse judaico-cristianismo, né, por mais que a gente dê a fazer a crítica dessas tradições que são altamente patriarcais, nos trouxeram também esse, esse objeto que carrega nosso conhecimento, que carrega nossa alma, que carrega nossa memória, né, e, claro, que é como meio de comunicação é também um meio de poder, então, um meio de, um meio de poder produzido pelo patriarcado que excluiu as chamadas minorias políticas, excluiu historicamente as mulheres dessa produção, mas as mulheres foram também aprendendo o que elas podiam e foram, e foram desbravando, né, e foram produzindo também esse, esse tipo de material, o livro, né, foram se apoderando, se apropriando e se, e se empoderando, né, nesse processo de também constituir o livro, né, de descobrir que o livro era, era algo importante, que era preciso participar dessa produção da linguagem que leva ao, a produção do livro. Enfim, tudo isso é infinitamente mais complexo, mas apenas para concordar com você que eu acho que o livro é um, o livro é um, ainda é um caminho, considerando que nós somos seres comunicacionais, que os seres humanos se comunicam entre si, que é a partir da comunicação, da nossa comunicação que a gente instaura a cultura, que a gente instaura a política, que a gente instaura, enfim, o mundo, o mundo democrático, né, porque o mundo democrático é um mundo de partilhas e essa partilha precisa ainda, e imagino que no futuro isso deva ser preservado, precisa da escrita, né, precisa desse, desse caminho, né, para poder seguir. E só para finalizar, o feminismo, o feminismo hoje tem no livro, não só no livro, mas tem também no livro um dos seus principais meios de comunicação, então, é por aí que a gente faz transitar as ideias feministas, que são ideias sumamente, radicalmente democráticas. Então, Kayane, muito obrigada pela sua colocação, e que bom te reencontrar, mesmo que virtualmente. obrigada também. Obrigado, Kayane, obrigado pela sua participação, Márcia, muito obrigado, Cachoeira está aqui, a Flica está aqui, te esperando de braços abertos novamente, quando tudo isso passar, a gente vai se reencontrar de novo, muito obrigado, Márcia. Obrigada a você, um grande beijo, e a gente se vê em breve aí, em Cachoeira, na próxima Flica, se tudo é certo, se os deuses, deusas, orixás, todos nos ajudarem, a gente vai estar juntos. Um grande beijo. Gente querida, esse foi o Flica na Rede, especial Flica 2012. Conversamos com autores como Chico Sá, Sônia Rodrigues, Jerônimo Teixeira, e Márcia Tiburi, entre tantos outros grandes autores. Também, saudamos a memória dos inesquecíveis Jorge Portugal e Jaime Sodré. O Flica na Rede tem um apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura, e da Fundação Pedro Calmon, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. A realização é da Cali e da eContent. Continue com a gente por aqui mesmo no canal da Flica no YouTube. À tarde, às 15 horas, vamos relembrar a Flica 2013 na companhia de Pepe Tela, Laurentino Gomes, Tom Correia e muitos outros grandes autores. Para concluir a nossa Festa de Memórias da Flica 2012, uma das atrações da então programação musical que animou o nosso público no palco da Praça da Aclamação. Inclusive, por conta do tempo curto, sintam-se saudados os demais artistas e grupos que tocaram na Flica 2012. Ele é cantor, compositor, pesquisador, violonista e percussionista baiano de cachoeira que tem uma voz marcante, única, grave e bela. Acompanhado apenas do seu violão, faz vibrar e ecoar canções que afirmam a ancestralidade africana. Integrante do eterno Chico Anse, o gigante Mateus Aleluia se tornou uma referência no Brasil, um mestre, baobá em trânsito entre Angola e a Bahia. Na Flica 2012, feliz da vida por estar de volta ao palco da sua cidade natal, seu Mateus fez um show memorável e espiritual. O Flica na Rede tem a honra de ouvir as memórias de Mateus Aleluia. Olha, tocar em cachoeira é sempre uma graça, é sempre um louvor, é sempre tudo de bom que pode acontecer conosco, não só por nativo de cachoeira como para qualquer pessoa. Aquele é um lugar de, é um ponto de força a cachoeira. E no meu regresso a Angola, a primeira vez que eu toquei em cachoeira, foi mesmo num convite até de Lu, Lu Cachoeira. Toquei na, na igreja de Nossa Senhora da Boa Morte. Isso foi em 2005, se eu não me engano. Depois toquei em 2010 também a convite de Lu, na, no, no festival de cinema que houve em 2010. Estava lá toda a cúpula do cinema, não sei quem era o, curador nesta época, mas estavam todos lá. Isso foi no auditório da Universidade Federal da Bahia. Universidade Federal do Recôncavo em Cachoeira. E na Flica eu fui tocar em 2012, se não me engano, a convite de Sérgio Siqueira pela, pela Rede Bahia. Pela Rede Bahia. Fui tocar pela primeira vez num palco na rua em Cachoeira. e tocar em Cachoeira em local fechado é mesmo que se não tivesse tocado. Tocar em Cachoeira é tocar realmente na praça. Nós somos da praça, nós somos da rua. Nós somos as pessoas recuadas que, como dizia, era Moré-Moré, era a praça do povo. Então, é a praça do povo. Então, a primeira vez que eu fui tocar na Flica foi em 2012, pra mim foi uma emoção muito grande. Fui eu, a formação, eu, Matheus, meu filho e Gabi Guedes ali na Praça da Aclamação. Foi realmente uma experiência muito bonita. Emoção. Se não houve emoção por parte das pessoas, houve emoção muita da nossa parte. Emoção. 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 Emoção.